Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu estou gravando o vídeo que vocês vão ver a seguir com este microfone de lapela. Caso vocês percebam que a minha voz está como se fosse uma pessoa dentro de uma caixa pedindo socorro, é culpa desse microfone aqui. Bom, mas de qualquer forma, fale nos comentários se vocês gostarem, tá bom? É um microfone novo que eu comprei, tá? Se vocês gostarem da qualidade ou do áudio que vocês vão ver agora, depois desse daqui, tá? Me falem que é importante pra mim, tá? Caso não, me falem que aí eu vou continuar usando este microfone aqui, beleza? Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês e... Como é que eu posso falar isso sem parecer doido? Igual a pessoa do vídeo. Então, né? Eu estava conversando com um membro aqui do canal e ele me indicou um vídeo bem interessante e ao mesmo tempo estranho. É o vídeo de uma mulher aí que casou com um boneco. É. Bom, cara, assim, eu vou ver o vídeo, tá bom? Até cheguei já a passar com algumas pessoas esse vídeo aqui, algumas pessoas deram opinião. Mas só que eu vou ver agora, tá bom? Mas eu já sei mais ou menos o teor do vídeo. Mas, enfim, eu estarei falando coisas aqui baseado numa ciência muito precisa que é, na minha opinião... Tá, isso daí eu copiei do gaveta. Adane-se. Minha opinião. Então, por favor, não fique chateado. Caso você fique chateado... Então, eu lhe peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, a Black Shark não tá aqui na minha mão, mas ela tá lá, pendurada lá, eu tô com preguiça de pegar. Então, o Hater já sabe, já sabe o tamanho da Black Shark. Então, é só pegar ela e beijar à vontade e nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Essa história começou durante a pandemia da Covid-19. Em Rio Paranaíba, cidade com pouco mais de 12 mil habitantes, segundo dados da prefeitura. E envolve uma pessoa bem conhecida no município, a Meire Ivone. Ou melhor, a Santinha. Santinha é uma pessoa que nasceu em Carmo do Paranaíba, veio pra Rio Paranaíba. É uma pessoa batalhadora, trabalhadora, né? Santinha é uma pessoa muito especial que tem aqui no Rio Paranaíba, né? E hoje a gente veio aqui pra ajudar ela a realizar o sonho. Ah, o sonho de que? É uma pessoa que tá tentando alguma coisa aí, né? Será que tá querendo ganhar uma casinha aí? E nós vem cá pra ajudar ela. Tá, as pessoas foram ajudar ela, eu não entendi essa parte. Ela tá querendo uma casa, enfim. Bom, eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra aqui. Porque mesmo o título tava dizendo lá que ela casou com um boneco. Mas vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver até o final. Olha, tá aparecendo um negócio aqui de certidão de casamento, ó. E foi justamente esta mulher que resolveu fazer algo inusitado. Casar com um boneco. Calma, eu vou te explicar. Mano. E foi justamente esta mulher que resolveu fazer algo inusitado. Casar com um boneco. Calma, eu vou te explicar. O Marcelo foi criado pela mãe da Santinha. E depois, acabou nascendo um sentimento entre eles. A ideia, então, veio. Selar a união. Não. 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 A mãe dela fez o boneco. É isso que eu entendi, certo? A mãe dela fez o boneco. E o boneco tava lá fazendo nada. Até porque o boneco realmente não faz nada. Ele só fica parado ali. Aí a mulher passa e tem um sentimento pelo boneco e decide casar com ele. Nossa. Foi muito do nada, né? Eu tava lá em casa, de boa. Foi do nada. Ela chegou no meu quarto e falou, cara, eu vou casar com um boneco. Mano, a filha da noiva, mano. Ela, no caso, é a mãe dessa menina. Então, cara, assim, cara, vamos lá. Pô, assim, se a minha mãe, ela fala uma parada dessa pra mim, eu ia falar, mãe, eu te amo pra caramba. Mas a senhora tá doida. Vou te internar. Mano, não é possível, cara, que uma pessoa em sã consciência... Eu não sei quem é mais doido nessa situação. Eu não sei se é a mulher que casou com o boneco ou se é um familiar dessa pessoa que deixou ela casar com o boneco. Vou te falar, meu irmão, na moral. Com o Marcelo? É, com o Marcelo. Ela falou que ia casar e a gente não tem muito o que fazer, né? Falou que vai casar e a gente aceita. Por favor, gente, eu já peço que vocês... Pega essa parte que esse rapaz falou agora. Já coloca nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com isso. Ah, ela tá feliz, então não importa. Se ela casou com um cachorro, se ele casou com uma cadela, se ela casou com um boneco, sei lá, se ela casou com um poste, não importa. Eu tô contando que ela esteja feliz. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Sejam honestos. Vou falar aqui o seguinte, cara. É, assim... Boideira tem limite. Volto e repito. Se é minha mãe nessa situação e ela manda um papo desse... Meu filho, olha só, eu estou apaixonado por um cachorro que eu vi na rua. Ah, eu vi o bonecão do poste fazendo assim. E eu percebi que ele estava fazendo assim pra mim e ele acabou laçando o meu coração. Eu vou me casar com ele. Você tá doida, mãe. A decisão causou repercussão e dividiu opiniões. O que mais chamou sua atenção hoje? A que hora que você chegou? Boneca. Boneca. Eu acho legal. Por quê? Porque é diferente. O que você acha? Acha legal. Desse casamento. É legal? É. Muito legal. Diferente? Sim. Diferente. Mano, como assim, cara? Bom, você se bem que tá perguntando pra criança, né? Mas sei lá, mas não é possível, cara. Sei. É diferente? Ah. É. Acho meio diferente. Por quê? Meio? Porque é um boneco. Casar com um boneco. Eu acho, assim, esquisito, porque não é uma pessoa, né? É um boneco, né? Mas se é o que ela tá querendo fazer, né? Cada um pensa de um tipo diferente, né? Então, salão de festas decorado. Eu vou tentar não pausar, mas tá difícil, mano. Caminhas, padrinhos. Mano. E claro, a celebrante da união. Hoje eu tava trabalhando lá no meu salão, como eu faço todos os dias, né? E ela tava procura de uma pessoa pra tá ajudando ela a realizar esse sonho, né? De fazer esse casamento. É uma motivação, assim, pra ela tá realizando outro sonho, que é de ter a casa dela. E eu me ofereci pra participar desse sonho, ajudar ela nesse momento especial dela. Não, essa parte aqui eu não entendi ainda. No caso, o sonho dela é ter uma casa própria. Mas pra ela conseguir ter uma casa própria, ela tem que estar casada com alguém. Não importa quem. Ah, tô começando a entender. Pois de tolos apostos, a cerimônia teve início. Celulares nas mãos para não deixar escapar nenhum detalhe. Tudo ia bem. Até que... Não, amor, não fazia isso comigo, não. O negócio vai explicar isso aí, porque como faz com isso? Foi preciso contar com a ajuda dos seguranças. É, pra trazer um entretenimento melhor pras pessoas, a gente vamos fazer a parte da segurança dela no altar, junto com a do Marcelo. E não é que no final... Marcelo é o nome do boneco, bicho. Não, deu tudo certo e esse casamento realmente aconteceu. Agora, a Santinha e o Marcelo estão casados. A aliança já tá no dedo firmando esse compromisso. Não, eu queria ver a parte do... Quando a pessoa pergunta lá, você aceita a Santinha como a sua esposa? Se o boneco falasse alguma coisa, ia sair voado, meu irmão. Porra, mano. Mas, Santinha, como que começou a sua história com o Marcelo? Foi realmente durante a pandemia? Foi, durante a pandemia. Foi bem no comecinho. Incrível nisso, mano. Não tinha muito forró, não tinha quem eu dançava nas festas. Aí eu peguei e pedi minha mamãe pra fazer um boneco pra mim, pra me dançar, né? Porque aí eu ia nos forró e levava ele. E aí o trem deu certo e foi bom demais. Aí eu invoquei com o Marcelo e hoje nós estamos casados. Ai, cara, não. Não, não, mulher é bonita, cara. Ela é uma coroa bonita, tá ligado? Mas, cara, é só porque ela não tinha ninguém pra dançar com ela, bicho. Eu não entendi isso, cara. Não é possível, mano. Teve que fazer um boneco, aí foi e se apaixonou, casou com um boneco, cara. Meu Deus. Pois é, e esse momento aqui foi um momento sério e, ao mesmo tempo, de muita diversão. Mas, por trás de todo esse casamento, existe um sonho no coração da Santinha. Santinha, você promoveu todo esse evento aqui com um único objetivo. Além, claro, de casar com o Marcelo, conquistar a sua casa própria. Isso, o meu intuito foi convidar vocês, com muito carinho que eu convidei, pra vocês dar uma força pra nós chegar nas emissoras de televisão. Qualquer emissora que puder ver minha história e vir aqui me dar uma casa, que eu tenho dois filhos, eu não tenho esposo, eu vivo sozinha, eu vivo dos braços, eu vivo tentando as coisas e, às vezes, as coisas não acontecem na hora certa, mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso. É isso aí. Então, primeiro sonho já realizado. E a gente continua... Não. 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 Você só arrumou mais trabalho pra tua vida, minha filha. Porque você, agora, além de você ter que limpar seus filhos, limpar a tua casa, não sei quantos anos tem... Não, seus filhos parecem ser grama. Tudo bem, tem problema. Sustentar seus filhos, sua casa. Agora você vai ter que limpar esse marmanjo aí que nem tem vida pra fazer isso por si próprio, né? E ainda bota Deus no meio, gente. Foi Deus, gente. Foi Deus que deu o bonecão pra ela. Acompanhando a história da Santinha e também do Marcelo. Ai, mano. Então, tá, vamos lá. Eu vou tentar falar sério igual esse repórter. Mano, eu não sei como é que esse repórter não começou a rir na hora que ele falou. Parece que esse cara tava falando sério, mano, também, na hora da entrevista. Não é possível, cara. Não, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Cara, assim, pelo que eu entendi, ela fez uma parada pra poder meio que... Como é que eu posso falar? Chamar a atenção de alguma emissora grande, né? De televisione. Pra conseguir ajudá-la a conseguir o seu sonho, que é a casa própria. Ou seja, já casou com interesse. A sorte é que o Marcelão não tem coração. Senão ele ia estar bem triste agora, tá ligado? Cara, eu vou te contar, cara. Assim, eu vou falar uma parada que o Thiago, ele... Eu tava conversando com ele, né? Thiago React. Eu mandei esse vídeo pra ele e também falou uma parada interessante que... Depois de assistir esse vídeo agora, eu acho que eu consegui entender o que ele quis me falar. Que, tipo, as pessoas parecem que elas fazem as coisas de fato pra aparecer. E, de fato, realmente, isso daqui é o que parece. Ela tá fazendo isso daqui pra aparecer, literalmente. Embora eu ache que tenha uma pitada de doideira. Porque, mano, não é possível que isso daqui seja sério. Eu acho que isso daqui é uma coisa que foi só pra chamar a atenção mesmo. Não é possível, cara, que isso daqui é sério. Eu não acredito que isso daqui é verdadeiro, tá ligado? Se bem que tinha uma certidão de casamento lá, né? Mano... Agora, não vem falar que foi Deus, não, cara. Por favor. Mano, não fala isso, não, cara. Fique imaginando lá no Jardim do Édipo, né? A pessoa, ao invés de Deus fazer Adão e Eva, faz o Marcelo e a Eva, mano. A gente não ia estar lascado, nem nascer a ser humano, tá ligado? Outra coisa também que eu tava conversando com um amigo aí do canal, né? Um inscrito aqui que é membro do canal, o Fabrício, a gente veio conversando também. É que, cara, parece que as pessoas... Eu não sei se vocês perceberam, mas só que as pessoas que eram entrevistadas ali, quando era perguntada pra elas se elas achavam normal, o que elas achavam e tal... Ah, não, acho legal. Não, pô, é verdade. Não, pô, se ela ama, então a gente não pode falar... Não, não sei o quê, pô. É assim, é aquela parada que hoje você não pode ser sincero, tá ligado? Se você for sincero, falar a sua opinião de fato daquilo que você tá achando daquele assunto ali, se te perguntarem se você for sincero, você é cancelado até o último dia da sua vida. E eu tô bem... é bem provável que eu seja cancelado, na boa. Cara, a vida é dela? Sim, concordo, ela faz o que ela quiser da vida dela. Não tô nem aí, ela pode casar até com um post se quiser, mano, por mim, tanto faz. Agora assim, outras pessoas falarem que é normal... Ah, não, ela ama o boneco, então se ela tá feliz, então dane-se, então deixa... Cara, isso não é normal, me desculpe. Falei, é a minha opinião, me pediram, tô dando a minha opinião, só isso. Mas isso daqui é um retrato de que, de fato, você hoje não pode ser aquela pessoa honesta, sincera, porque se você for, você pode ser cancelado. Porque senão você sai como errado. Às vezes é uma coisa que você tá vendo que tá merda passando na tua cara. Mas se você falar, caralho, tá passando uma merda aqui na minha cara, tá fedendo. Opa, opa, você é merdofóbico, tipo isso. Mas, mano, na moral, cara, é isso que eu tenho pra falar, mano, isso não é normal. Se fosse minha mãe, eu tinha botado pra internar na hora, eu tinha conversado com ela. Eu ia tentar ajudar ela de alguma forma, não é possível, cara. Isso se for verdade, se for sério, se for uma coisa séria, se isso daqui, tudo que aconteceu foi uma coisa séria. Tipo, ah, eu casei de verdade com o boneco, tá ligado? Não foi só pra chamar a atenção, não. Eu amo o boneco de verdade, então, mano, eu internava. Mas, ao mesmo tempo, eu fico na dúvida. Será que é sério mesmo? Será que não foi só pra chamar a atenção de uma emissora como ela mesmo falou no final pra poder ganhar uma casa? Né? Nessas horas que a gente tem que pensar nessas paradas aí. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo que eu trouxe e eu achei, assim, até diferente. E, bom... É? Vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!